RUXY O CSGO Porque falando em números Assim Estatisticamente falando O cara realmente Tá muito abaixo De todo mundo Tá ligado Tem um vídeo Que eu postei aqui no canal Falando sobre É um vídeo que vale a pena assistir Eu vou deixar o link na descrição Mas resumindo AG2 Kikou o Jax Kikou também o Alexib Contratou o JKS E esse Ruxy Jogador dinamarquês IGL Era da companhia Gameflames Porém o cara chegou E tipo Um jogo ficou 2 barra 21 Teve outro jogo Que ele matou só 3 Pinou Em alguns rounds Alguns bons rounds E fez algumas bizarrices Porque realmente Alguns de vocês irão falar E eu concordo 100% Freg não diz muita coisa Tá ligado A gente não sabe A função que ele tá fazendo ali E mano É muito claro que o Ruxy Tá jogando pro Nico Tá jogando pro Hunter Tá jogando pro Monese Tá ligado Ele tá jogando pra esses caras Tá entrando na frente Tá pegando informação Então é natural Que ele mate menos E morra mais Porém Até hoje Ninguém Ninguém conseguiu explicar Essa jogada Isso que ele fez Não tem explicação Vamos fazer o seguinte Todo mundo é advogado Agora do Ruxy E vai tentar defendê-lo Dessa play aqui Pra quem não entendeu Eles Tão entrando ali no bomb Tá praticamente tudo Smocado Jungle A liga Ele dá o check Na cabecinha Ele vê que a cabecinha Tá safe Não tem ninguém Vai plantar Vai plantar Vira pro CT Onde não tá Smocado Com a bomba na mão Aí volta pra caverna Larga a bomba na mão Do JKS E vai morrer Lá na liga E a bomba não planta Perderam o round Que era ganho praticamente Não ganho Mas tava bem caminhado Mas enfim Cara é pro player Começa por aí Mas assim guys Eu falo muito pelo meme Tá ligado Eu sou a favor da zoeira Eu sou a favor da brincadeira Até porque O mundo todo Tá zoando o cara E até ele leva na brincadeira E outra Tem algumas pessoas Que realmente Chegam E fazem críticas sinceras Ao Rooks Até youtubers O Rooks é ruim O cara é horrível Assim Uma coisa é você falar Na brincadeira Uma coisa é o Gaulês O Michel na live Chegar e falar O Rooks é horrível Eles falam isso De 500 jogadores Tem ali um fundinho De verdade Mas eles estão falando Na zoeira Ali é entretenimento O cara tem que ser Muito convencido Pra chegar e falar Tipo na sinceridade Ah o Rooks é ruim Pô O cara tá Em um dos melhores times do mundo Acabou de ganhar da phase De 2 a 0 Já jogou Major Você fez o que? Você aí que tá criticando o Rooks Na sinceridade Acho que nada Mas enfim O Rooks Acabou de chegar na G2 Tem nem dois meses Mas Ele já jogou o Major Ele jogou o último Major Pela companhia em Flames Inclusive Ele eliminou a Imperial Então você brasileiro Que gosta de falar mal do Rooks Ele eliminou a Imperial Do último Major Enfim Ele jogou o último Major Logo Ele tem o seu adesivo No CSGO E olha como que é engraçado Tá ligado Uma parada que Teoricamente É negativa Que é o cara jogar mal pra caramba Ser zoado Virar meme na internet Mas tá fazendo Com que seu adesivo no CSGO Valorize muito Então ó O Rooks Por ter jogado o último Major Ele tem quatro adesivos Aqui na Steam Com a sua assinatura O adesivo normal Que é o mais baratinho Né Depois tem ali O purpurinado O holográfico E o dourado O mais caro de todos Enfim É importante lembrar Que até o último Major Ninguém nem sabia direito Quem era o Rooks Era só mais um jogador dinamarquês Tá ligado Ele não tava com números tão baixos Quanto agora na G2 Então na época Ninguém hypou os adesivos do Rooks Porque não tinha o porquê Hypar Agora Dê um liga nisso daqui Vou mostrar logo no dourado Que é o mais caro No começo O adesivo do Rooks dourado Foi vendido ali Por R$30 R$35 R$44 No máximo Depois caiu Chegou a ser vendido Vários Por R$14 Mano Tava bem desvalorizado O adesivo do Rooks Aí ele foi contratado pela G2 E olha o que aconteceu Com o gráfico Aqui Tá ligado Não foi por ele ter sido Contratado pela G2 É por toda essa repercussão Todo esse meme Tá ligado É literalmente por isso Subiu pra R$20 Chegou a R$30 R$40 Ó Ó Ó Ó Sete Foram vendidos Ontem Dia 10 Por mais de R$220 Cara Tem uma caída aqui Foi pra R$198 Continuará caindo Tá ligado É um péssimo momento Pra comprar Na minha opinião Porque Pois é que é hype É meme Tá ligado Então BUM Chama a atenção de todo mundo Né Mas depois vai cair Agora Quem comprou aqui E foi esperto de vender aqui Meu pai amado Achei um tweet aqui De um cara Seguinte Ele disse Que comprou Alguns adesivos do Rooks Por R$5 EUROS Cada Na época Porque eles pareciam Bons e engraçados E realmente A assinatura do Rooks É muito bonitinha Tá ligado É uma assinatura legal É uma assinatura engraçada E isso influencia Vamos lembrar do exemplo Do Rooks Da 9Z Que subiu demais Só por ser uma assinatura Muito linda Do Rooks também é bem legal Aí o cara tinha comprado Ele mostra aqui 5 por 5 euros Por 5 euros cada Ou seja Gastou 25 euros E aí ele diz Que agora eles estão 37 euros Por ordem de compra Ou seja Ele transformou 25 euros De investimento Em 37 vezes 10 370 370 Transformou 25 euros Em 185 euros Deixa eu confirmar Essa conta E aí Valeu a pena pra caramba Tá ligado E os outros também subiram Então o holográfico Por exemplo Tava sendo comercializado Por menos de 4 reais 370 390 12 Foram vendidos Por 52 reais Ainda ontem O purpurinado Que tava sendo vendido Por 8 centavos 7 centavos No máximo 10 centavos 124 Ontem Foram vendidos Por 6 reais 60 centavos Meu Deus E o normalzinho Do Rooks Tava saindo quase de graça Na Steam 0,03 centavos 3.207 Foram vendidos ontem Por 48 centavos Óbvio né Mais barato Então as pessoas Têm mais condições E aí mais pessoas Ah vou comprar o adesivo Do Rooks Pra valorizar e tudo mais Por isso que Esse De 48 centavos Foi comprado 3.200 vezes E o dourado Vendido por 225 reais Apenas 7 vezes Menos pessoas Têm condições De gastar essa grana Mas enfim A história Do adesivo Foi valorizado Pelo seu player Ser ruim Isso é inacreditável Mudando rapidinho De assunto Rapaziada Dê um ligue Nessa baioneta Tá ligado Isso daqui Não é edição Isso daqui é realmente Uma baioneta É uma baioneta Lory Factor É minimal wear Mas com float Quase em factory new Tô mostrando aqui Pra vocês Que é aquela baioneta Que eu peguei recentemente Em um vídeo no canal Esse vídeo aqui Assiste esse vídeo E eu prometi Que esse item Seria o primeiro Do sorteio mensal Então já tô mostrando Pra vocês O quão foda É esse item Tá ligado E você já pode Preencher o formulário Então utilize o cupom Copa Lá no site Sogonete Esse mês E preenche o formulário Que tá na descrição Não deixa de preencher o formulário Porque além dessa baioneta Que vale aí Pelo menos 5 mil reais Eu ainda irei colocar Outros itens Outros itens caros Né Cupom Copa Meio brega Mas enfim Eu vou tá colocando skins Das cores do Brasil Então vai ter skin verde Cara Skin azul Cara Mais skin amarela Mais skin verde Mais skin azul Já adianta aí Butterfly Gama Doppler Doppler também Que é azul Se palma medusa Mas enfim Não deixem de usar o cupom Copa Preencher o formulário Que tá na desk E de se inscrever no canal Também que eu tenho O sonho de bater Um mil inscritos E falta pouco Então se inscreve aí Que é importante Tamo junto Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com o show 1337 Falou